Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe aonde você se encontra, quem sabe num veículo viajando ao seu trabalho, quem sabe a negócio, que Deus aí no avião, aonde você estiver, que Deus guarde, te abençoe em nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém? Saiba, Jesus, Ele te ama. Jesus, no mundo Ele pode te odiar, o mundo pode te desprezar, mas Deus jamais te desamparará. Já Deus jamais vai te deixar só, porque Deus Ele te ama. Amém? Por mais que muitos não te dê valor, mas Deus Ele conta contigo. Amém? Deus Ele confia em ti. Deus Ele vê que há esperança em ti, que há recuperação em ti. Amém? Então, descanse o teu coração, busque a Deus, peça perdão a Deus, não sei o que você tem feito, que feriu algumas pessoas, quem sabe, até a Deus, coisas que não agradam ao Espírito Santo, mas há esperança. Coloque o teu joelho no chão, peça perdão a Deus, se arrependa enquanto é tempo. Porque Deus conta com você, Deus Ele vê em você potencial e Ele vê que há esperança, há recuperação. Deus quer te transformar, Deus quer te lapidar. E muitos vão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida, sobre o teu comércio, sobre a tua família. Eu quero ler aqui, no Salmo, nesta manhã, para a meditação de cada um de vocês, que sempre me acompanha, que diz assim, Salmo 100. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração a xiação. E glória. Amém? Então, se chegais-vos a Deus com louvor, com júbri, com alegria, porque Deus, Ele é sempre bom. Como diz a palavra, Ele sempre é bom. Servir ao Senhor com alegria. Nós temos que servir a Deus, não com tristeza, não com murmurações, mas servir a Ele com alegria. Porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de ti. Amém? Sejamos mais gratos ao Senhor, não só nos momentos bons, em todos os momentos temos que agradecer a Deus. Amém? Porque Ele nos prova também. Ele vê se nós realmente somos fiel a Ele em todos os momentos. E muitas vezes passamos de dar percebido. Só deixamos de agradecer a Ele, né? Nos momentos bons. Mas nos momentos difíceis, começamos a murmurar, a questionar. Não questione, não. Amém? Seja fiel. Seja sempre grato a Ele em todos os momentos. Porque Ele sempre tem cuidado de ti. Ele tem te dado livramento. Então, seja fiel a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Jesus, Ele te ama. Jesus está entrando na tua família agora. Jesus está fazendo um reboliço sobre o teu filho. Transformação total. Aquele filho está dando muito trabalho a ti, né? Dão de cabeça. É? Você já não aguenta mais. Deus, em nome do Senhor Jesus, está entrando agora. Este menino. Esta filha, mudando a história dele, dela, para que venha a alegria sobre este lar. A transformação. Receba aí a transformação, filha, filho, sobre teu filho, sobre tua filha. Ou seja, quem for que esteja dando dor de cabeça no teu lar. Receba aí a mão de Deus, repreendendo todo o embaraço, todo o laço do passarinheiro. Toda obra feita para que tua família fiesse assim, uma família que não tenha paz, que não tenha alegria. Todo este trabalho que foi feito, seja desfeito agora, quebrado, neutralizado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, fica no óleo, fica na graça do Senhor Jesus. E jamais esqueça do Senhor. Ei, aceite este convite, quem sabe, de um amigo seu, de um parente seu, para poder ouvir a palavra do Senhor na igreja. Não despreze a voz do Senhor, não despreze este convite, porque nós sabemos dia de hoje, mas o dia da manhã não sabemos. Amém. Então, vigiemos e ficamos atentos cada dia. Jesus, Ele te chama. Não entureça o teu coração. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.